Mais uma vez Estou te amando, todo mundo pode ver Quero então falar do que eu sinto por você Tudo que eu digo é verdade, pode crer Sinto aquele aperto se estou longe de você Não nego e vou usar todas as forças pra dizer Se é amor eu amo De corpo e alma eu amo Pra todos sempre eu amo Pois nunca senti nada assim Se é amor eu amo Sentir seu cheiro eu amo Provar teu beijo eu amo Você pra sempre em minha vida Quero te ter pra sempre Quero então falar do que eu sinto por você Tudo que eu digo é verdade, pode crer Tudo que eu digo é verdade, pode crer Sinto aquele aperto se estou longe de você Não nego e vou usar todas as forças pra dizer Se é amor eu amo De corpo e alma eu amo Pra todos sempre eu amo Pois nunca senti nada assim Pois nunca senti nada assim Se é amor eu amo Sentir seu cheiro eu amo Provar teu beijo, eu amo Você pra sempre em minha vida Quero te ter pra sempre Se é amor, eu amo De corpo e alma, eu amo Pra todo sempre, eu amo Pois nunca senti nada assim Se é amor, eu amo Sentir seu cheiro, eu amo Provar teu beijo, eu amo Você pra sempre em minha vida Quero te ter pra sempre 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 Quero te ter pra sempre